Sejam todos bem-vindos ao Paraíso da Vovó Beira. A Vovó está tendo muito serviço. Catar colorau, é plantar, é cuidar de horta. Então é muita coisa, né? A casa, né? Almoço. E deixa eu falar um pouco pra vocês. Aqui no Paraná, aqui, pelo menos aqui, né? Dá muito colorau. Olha que maravilha. Esse aqui ainda não está maduro, ó. Aí a gente vai catando os que estão maduros, né? E vai deixando esse daqui chegar. Tem época que a gente corta o pé pra ele fazer uma nova brotação. Mas está muito bonito. E eu já fiz colorau líquido. Colorau de liquidificador. Colorau, é... Só não fiz ainda, amiga, de pilão. De pilão eu não tenho. Sabe aquela maquininha de moer carne, de fazer linguiça? Aquela lá também dá. Ela é a joia pra fazer o colorau. É... No liquidificador fica bom. Na máquina fica bom. O líquido fica bom. Com óleo, com azeite, ou com o jeito que vocês quiserem fazer um pouquinho, também é ótimo. Então, vamos pra cá agora um pouquinho. E ali, eu já captei um pouco. E assim eu vou capando. Aí, quando ele começa a ficar muito alto, a gente poda ele pra ele ficar mais baixinho, né? Pra poder alcançar, pra estar pegando. Depois a gente, depois do sequinho, que já tá sequinho, a gente põe dentro do saco e, ó, bate ele, passa na peneira, né? Tira toda a sujeira dele e guarda numa lata por um ano todo. Mas, sempre que vai ter bastante, catacatânea. Ó, até aqui na saia tem, ó, catacatânea. Olha, cada uma a mais. E já tá vindo a brotação, ó. Tem que catar logo, porque ele já vem vindo com a brotação. Tá vendo aqui, ó? Ó, tá vermelhinho. Esse aqui é especial, hein? Eu adoro esse tom de vermelho aqui do colorau, né? É muito bom, né? Ó, pensa num colorau maravilhoso que dá. Bem vermelhinho. Espero que vocês gostem do conteúdo, curta, compartilha, na página da vovó Vera. Às vezes a vovó Vera não tá quase falando com mais ninguém, assim, né? Devido às correrias ali da horta nova que tá fazendo. Então é muita coisa. Aí, a gente vai falando com o pessoal, né? E assim, a nossa página tá lá pra vocês entrarem lá, curtir, comentar. É, sejam todos bem-vindos. Um beijo a todos e aqui nós vamos continuar catando colorau.